Me deu um murro no olho, que era o olho direito. Doeu muito, gente. Eu caí, eu era muito magrinha. Mas me levantei e ele mandou ir para o meu quarto, fui. No outro dia eu procurei o pastor da igreja, de pastor. Aceitei a Jesus para Deus resolver tudo, para tudo ser legal. E eu já levei o primeiro murro no olho. Ele disse assim, é assim mesmo, é prova. Mas não desiste, permanece fiel. Fica orando, que Deus vai salvar o teu pai. E passou um ano, dois anos, dez anos, vinte anos. Oh, aleluia. Vinte anos, vinte e cinco anos. Acho que uns vinte e oito anos. Uns vinte e oito anos, passei orando. Até que um dia eu fui passear com ele na praça. E aí chegou um irmão e disse, a paz do Senhor, irmão Nogueira. Aí eu peguei e fiquei, assustei, me assustei. Eu disse, o que foi que houve, meu pai? Eu disse, aceitei a Jesus, minha filha. Foi, meu pai, aonde? Aceitei a Jesus, eu fui para um culto lá, meu sobrinho lá em Fortaleza, o Naildo. E ele perguntou se eu queria aceitar a Jesus. Levantei a mão e aceitei. E hoje eu sirvo ao Senhor Jesus. Eu disse, meu pai, doeu? Aí ele disse, não, doeu não, minha filha. E aí o pastor roubou o teu dinheiro, porque ele sempre chamava os pastores de ladrão. Eu disse, nada, minha filha. Eu tenho prazer de levar a oferta e o dízimo à casa do tesouro, à casa do Senhor. Eu disse, glória a Deus. Abracei ele, beijei ele, choramos juntos. E foi uma alegria, viu? Valeu a pena passar muitos anos orando. Foram vinte e oito anos de oração. Eu nunca desisti, nunca. Eu sempre orava, sempre. Então vamos lá. Vamos ver aqui, essa parte aqui, que a pregadora prega. Deixa eu profetizar. Nessa noite Jesus usa a minha boca pra dizer pra igreja. Não existe na terra arma mais poderosa do que o poder da oração. Não, eu vou pra cá na paixão da rápia. Eu vou profetizar. Olha aí o poder da oração. Ah, Jesus querido, eu te amo, Senhor. Eu queria passar por grupo, se tem gente que tá orando, que já passou um ano, dez anos, e chegou a abrir a boca e dizer, eu oro tanto e nada é resolvido. O Senhor não resolveu nada. Eu oro pra Deus salvar o meu filho, o meu filho tá afundando mais. Eu oro pra Deus abrir as portas, e as portas cada vez... eu oro,